E falando nele, o novo centroavante, gremista, fez mais um treino ontem, junto de mais dois recém-chegados. O uruguaio participou da atividade inicial com bola, vocês estão vendo aí, depois correu no gramado, ao lado do Fábio, o lateral direito, que foi anunciado no Grêmio essa semana. Vocês bem estão sabendo, estão por dentro, a gente trouxe essas informações pra vocês aqui no Bom Dia Rio Grande. Ontem, também foi a apresentação oficial do meia Gustavinho. Ele tem 21 anos e chega por empréstimo do América Mineiro. Bem-vindo, boa sorte ao Gustavinho. Agora, quem teve que sair mais cedo do treino do Grêmio foi o zagueiro Jeromel. Ele apresentou dores, um desconforto no joelho, então saiu antes da atividade e hoje ele vai ser reavaliado.